Abre o cofre. Mas eu não sei a combinação. Dá o sinal. O que achou do meu abridor? Parece que as meninas são malucinhas por você. Essas meninas são malucas. Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui está. Vocês fizeram uma ótima apresentação. Parece que vamos dormir sem jantar hoje. O que mais podemos fazer? Para onde podemos ir? Vamos ficar um tempo com o Worm. A vovó virou rainha. E agora tem parentes que eu não sabia que eu tinha. Eu vou até a montanha. Buenas tardes. Oh, ninguém te ensinou a bater na porta, não? É a Pedra do Desejo. Faz muito tempo que eu estou atrás dela. Devia passar mais tempo na biblioteca pesquisando melhor. Vocês têm uma biblioteca? Claro que temos. Somos Trolls, não duendes analfabetos. Rony! Rony! Eu vou tirar você daí. Aguenta firme. Assim que a primeira estrela aparecer no céu, meu reino na Terra será ainda mais cruel. Dá para alguém me falar o que está acontecendo aqui? Por que você está tão fria? Ele tão quente e eu tão confuso. Atacar! Queda! Se não encontrar o selenóvel, o mundo inteiro vai se incendiar. Caramba! O apocalipse está chegando! O reino gelado. Fogo e gelo. Nas vozes de Larissa Manoela, João Guilherme Ávila e João Cortes. Também em 3D. Breve nos cinemas. Maranhão Galer. Maranhão Galer. Tchau, tchau.